No tutorial de hoje eu quero ensinar pra vocês como eu faço mini rosinhas no ponto rococó e como eu faço aqui na avessa pra deixar elas bem fofinhas e perfeitas. Eu particularmente acho a estética dessas rosinhas no ponto rococó belíssima, porque qualquer coisa que você aplica a elas fica instantaneamente com uma carinha de vintage. E eu como uma jovem senhora amo demais isso. O ponto rococó ele é muito subestimado pelas pessoas, porque muita gente olha pra ele e já acha super difícil de fazer. Mas a verdade é que ele tem um jeitinho e depois que você pega esse jeitinho ele fica tão fácil e gostoso de bordar que você vai querer sair aplicando ele em tudo. A minha aplicação favorita dessas rosinhas no ponto rococó é em acessórios bordados, porque eu acho que dá uma carinha daqueles camafeus vintage, sabe? Mas ele também fica super legal em gola de camisas, bolsos e é justamente isso que eu quero ensinar pra vocês hoje. Como fazer essas mini rosinhas na gola de uma camisa. Assim você já consegue aprender ele aplicando em alguma coisa e pode levar o seu bordado com você por aí em uma peça de roupa. Primeiro de tudo, agulha. A agulha pra fazer o ponto rococó ela não pode nem ser tão grossa e nem tão fininha. Aqui eu tô usando uma agulha número 8 desse meu kit da Clover que vem várias numerações. Então você pode ver que aqui nesse kit tem umas agulhas mais grossas, tipo essas aqui do meio, que são número 3, 4 e 5. E muita gente acaba não conseguindo fazer esse ponto e não entende porque ele não dá certo. E muitas vezes é justamente porque a pessoa tá usando uma agulha ou muito grossa ou muito fina. Então eu não indico usar essas agulhas assim muito grossas, porque senão o seu ponto vai ficar meio frouxo mesmo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo outras opções de agulhas que eu já testei pra fazer esse ponto e deram certo. E também a loja onde eu comprei essas agulhas aqui. Sobre as linhas, eu vou usar linhas de meada, que são essas que você encontra assim. As minhas eu gosto de guardar em plaquinhas organizadoras, mas eu tô mostrando uma meada inteira pra você ver como elas são vendidas. E não se confundir por aí na hora de comprar se você estiver começando no mundo do bordado e não tiver muita intimidade com os materiais. Então a linha de meada ela é vendida assim. Pra fazer essa rosinha eu resolvi fazer um degradê com esses dois vermelhos, que são o 44 e o 20 da âncora. Mas se você não quiser degradê, pode fazer com uma cor só. Ou então se você quiser mais degradê, é só usar mais tons da mesma cor. E eu vou usar também o 805 da Círculo pra bordar as folhinhas em volta. Uma tesourinha pra cortar os fios. E uma camisa ou outra peça de roupa ou algum pedaço de tecido que você queira usar por aí pra fazer as rosinhas. Aqui eu escolhi bordar na gola dessa camisa de linho que eu tinha aqui em casa. Eu também vou usar uma caneta branca em gel, só pra exemplificar umas coisinhas na hora de fazer a rosinha. Mas ela não é extremamente necessária, tá? Eu só vou usar aqui pra exemplificar umas coisas pra vocês. Pra bordar a minha rosinha com a linha vermelha, eu usei dois fios passando aqui pelo olho da agulha. E pra bordar as folhas, eu usei apenas um fio aqui passando pelo olho da agulha. E nas duas, eu fiz um nozinho aqui na ponta pra linha prender no tecido. Bom, gente, ó, já estou aqui com a camisa e eu gosto de deixar os botões fechados pra gente conseguir ver bem a direção da gola, tá? Aqui tem alguns pelos de gato, né? Mas as gateiras me entendem por aí. Então, eu vou começar vindo com uma caneta branca e eu vou fazer uma linha bem pequena. Ó, gente, bem pequenininha mesmo. Então, tem o quê? Uns 3 milímetros aqui. E agora, eu vou entrar com a minha agulha em uma das extremidades dessa linha que a gente desenhou. E vou puxar até o fim. Como ela tá com aquele nozinho, né, na ponta, ela já vai ficar presinha lá atrás. E agora, a minha agulha vai entrar na outra extremidade da linha que a gente desenhou. E ela já vai sair lá na primeira extremidade. Então, aqui, ó, tá vendo que a agulha tá nas duas pontas da linha que a gente desenhou. E a gente vai empurrar ela até ficar assim, mais ou menos, na metade. Agora, a gente pega esse fio que tá saindo do tecido. Então, tem aqui, ó, o fio que tá saindo do olho da agulha. E o fio que tá saindo do tecido. A gente vai pegar esse que tá saindo do tecido. E vai fazer voltinhas na agulha. E a gente vai fazer essas voltinhas e vai empurrar elas, pra elas ficarem uma bem juntinha da outra. Aqui é uma coisa que muita gente tem dúvida sobre a quantidade de voltas que a gente tem que fazer pro ponto rococó. A quantidade de volta, gente, vai depender do tamanho do seu ponto. E como você vai saber o tamanho do seu ponto? O tamanho do seu ponto vai ser o tamanho desse risquinho aqui que a gente desenhou no início. Então, tá vendo que aqui, apertando as minhas voltinhas, esse tamanho das voltinhas tá do mesmo tamanho do risquinho que a gente fez no início. Então, essa é a quantidade de voltas. Depois, quando eu tiver fazendo alguns pontos maiores aqui nessa rosinha, você vai ver que a quantidade de voltas vai aumentar um pouquinho. Bom, então, fez essas voltinhas aqui. Vai segurar essas voltinhas com o seu dedo polegar. Não precisa apertar muito aqui, senão você não vai conseguir puxar a sua agulha. Então, aperta aqui só um pouquinho, só segura mesmo, pras voltinhas não escaparem. E puxa a agulha. Nesse momento, pode ser que a agulha fique um pouquinho difícil aqui de puxar. Mas aí você vai soltando um pouquinho ali o polegar e, enfim... Vai puxando. Bom, depois de puxar tudo aqui, você vai ver que ficou esse negócio aqui que é meio estranho. Mas não se assusta nessa hora, vai dar tudo certo. É só você ir puxando aqui com calma. Vai puxando a linha. Ó, tá vendo que aqui eu tô puxando essa linha. E aí você vai com o seu dedo polegar, ajustando esse ponto. Então, pode fazer até um pouco assim com a unha. De um lado, do outro. Vai ajustando e, ao mesmo tempo, dando puxadinhas aqui nessa linha. Você pode vir com a agulha também e dar uma arrumada no ponto. Depois de arrumar bem o ponto aqui no tecido, que ele tá bem assentado no tecido, você vai com a agulha lá pro avesso de novo. Entrando aqui no mesmo ponto que você saiu antes. E pronto, agora a gente já fez o nosso primeiro rococó. Agora, pra fazer o segundo ponto, a gente vem com a caneta branca de novo. E a gente vai fazer um risquinho bem aqui do lado. Esse risquinho, gente, eu tô fazendo só pra vocês entenderem. Mas aí, depois, vocês vão ver aqui, vocês vão pegar o jeito. E não precisa ficar fazendo esses risquinhos, tá? Isso daqui é só o didática mesmo. Bom, então aqui você pode ver que eu fiz o risquinho do mesmo tamanho do ponto anterior. E é isso mesmo, gente. Pra fazer a rosinha, a gente começa com dois pontos rococós bem do lado um do outro. Então, eles são grudadinhos mesmo, igual a gente consegue ver aqui nas rosinhas que já estão prontas, ó. Aqui no meio de todas elas, tem esses dois primeiros pontos, que eles são bem juntinhos. E agora, vai ser a mesma coisa do primeiro ponto. A gente vai entrar aqui em uma das extremidades dessa linha que a gente desenhou. Vai entrar lá na outra extremidade e já sair na primeira. E agora, a mesma coisa do primeiro ponto. A gente vai dar algumas voltinhas aqui na agulha. Depois de deixar essas voltinhas bem juntinhas, você segura com o seu dedo polegar e puxa a agulha com calma. Pode ser que ela não saia de primeira. Mas não pega e dá um puxão assim na agulha, tá? Vai puxando ela com calma. Ó, eu puxei com calma e você pode ver que os meus pontos, eles ficam aqui organizados. Então, é nessa hora que pode acontecer muitas coisas aqui ruins. Que é o que a maioria das pessoas fica traumatizada com o ponto rococó. Porque nessa hora de puxar, os pontos ficam bem bagunçados. Então, a pessoa já acha que ali deu tudo errado, mas não deu. É só você continuar puxando aqui devagar e ajustando com o seu polegar. Ajustando também um pouquinho com a agulha. E pronto, tá pronto o nosso segundo ponto. Agora a gente vai com a agulha lá pro avesso. De novo. Agora que a gente já fez essa primeira parte da rosinha, que são esses dois pontinhos bem juntinhos, a gente vai começar uma espiral. Pra gente fazer o quê? Esse efeito aqui nas rosinhas. Então, tá vendo que aqui, ó, ela vai saindo do miolo e vai fazendo uma espiral. E ela vai se abrindo, né? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. E eu vou exemplificar aqui com a caneta branca. Então, o que a gente vai fazer aqui? Um ponto que vem daqui até aqui. E tá vendo que ele é meio encurvadinho? E essa curvinha, ela vai acontecer naturalmente aqui quando a gente fizer o ponto. A gente não vai fazer um ponto encurvado. Ele vai se encurvar aqui naturalmente. Depois vocês vão ver como. Então, nosso primeiro ponto vai ser assim. Aí depois eu já vou exemplificar aqui como vai acontecer. O próximo ponto... Vai ser assim... Então, tá vendo que eu tô desenhando aqui uma espiral? A gente vai primeiro esse. Depois, um outro que é meio por cima, assim, desse. Depois, outro que é também meio por cima do ponto anterior. Então, é isso que a gente vai fazendo. Essa espiral de pontos. E é esse o segredo das rosinhas no ponto rococó. Pra elas ficarem assim, bem bonitinhas. Então, vamos começar aqui, que na prática vai dar pra entender melhor. Então, eu vou começar com esse primeiro risquinho branco que eu fiz aqui em cima. Então, eu vou sair aqui com a minha agulha em uma das extremidades do risquinho que eu desenhei. E vou entrar... Com a agulha na outra extremidade do risquinho. E vou sair com ela novamente lá no início do risquinho. E vou sair com ela novamente lá no início do risquinho. E agora, a gente vai continuar aqui a nossa espiral. Aqui, eu não entrei exatamente no fim do risquinho. Mas não tem problema se tiver um pouquinho, assim, de... Pra mais ou pra menos do tamanho desse risquinho, tá? O importante é a gente fazer essa espiral dos pontos. E aí 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 Pra fazer essas partes aqui de fora da rosinha, que elas são um pouquinho mais claras. Então, aqui ela tá um pouquinho estranha, mas depois vocês vão ver que ela vai ficar assim, ó, toda bonitona mesmo, tá? E aí, eu vou arrematar aqui essa linha. Então, eu vou aqui no avesso. E pra arrematar, eu passo por baixo de algum dos pontinhos que eu fiz aqui. Deixo uma argolinha e passo com a minha agulha por dentro dessa argolinha. Vou fazer isso três vezes pra ficar bem seguro, né? Já que a gente tá bordando aqui em uma roupa e vai lavar, provavelmente, na máquina. Então, eu vou fazer três vezes pro nosso avesso ficar bem seguro aqui. E agora, depois de fazer esses três nozinhos, eu venho e passo com a minha agulha por baixo de alguns pontos. Só pra deixar ainda mais seguro, né? Já que a gente tá fazendo uma roupa e esse avesso aqui, ele vai ficar exposto. E agora, é só cortar esse restinho aqui de fio. Agora, eu vou entrar com o segundo tom de vermelho que eu escolhi, que é o 20 da rancora. Então, aqui, eu vou continuar a espiral, como se eu não tivesse mudado o tom da linha, tá? Então, se você estiver fazendo com uma cor só, pode continuar aí a sua espiral normalmente. Então, eu tinha a última... O último pontinho que eu tinha feito era esse aqui. Então, eu vou continuar dele. O último pontinho que eu tinha feito era esse aqui. O último pontinho que eu tinha feito era esse aqui. Bom, então, eu terminei aqui essa primeira rosinha e você pode ver aqui que com o vermelho claro, né? O vermelho mais clarinho, eu fiz só uma volta aqui, em volta desse vermelho mais escuro. Então, eu fiz o primeiro ponto vermelho mais claro aqui, ó. E o último ponto eu fiz quando eu cheguei até esse primeiro que eu comecei. Então, agora, eu vou fazer mais duas rosinhas aqui do lado, né? Um pouquinho mais pra cima, pra depois a gente fazer as folhinhas verdes em volta. Então, terminei aqui as três rosinhas, e agora, eu vou entrar com a minha linha verde pra fazer essas folhinhas aqui em volta. Então, essas folhinhas eu vou fazer de forma bem livre. E eu vou começar aqui fazendo alguns galhinhos em ponto partido. Então, pra quem não lembra do ponto partido, a gente faz um ponto. Ó, fiz um pontinho, deixa o espaço de um ponto, vai lá na frente, e volta partindo o ponto anterior. Então, ó, tá vendo que eu tô entrando aqui com a minha agulha? Partindo esse ponto verde que eu fiz antes. Então, eu fiz aqui o primeiro galhinho. Agora, eu vou fazer mais um aqui do lado desse. Aqui nesse cantinho, eu vou fazer uma folhinha. Então, pra fazer a folhinha, eu faço alguns pontinhos, um do lado do outro, bem amontoadinhos, pra formar uma folhinha. Então, eu fiz ali o primeiro ponto, e agora eu tô fazendo um bem do lado, ó. Vou fazer mais um, dá pra fazer uns pontos por cima também, pra ficar uma mini folhinha. Bem livre essa parte aqui das folhinhas e dos galhinhos, tá? E vou fazer aqui, então, mais algumas folhinhas e alguns galhinhos, pra preencher um pouco mais aqui com esse verde. Bom, gente, terminei aqui. E eu escolhi fazer nas duas golas, né? Mas você pode fazer também só em uma gola, ou então só uma rosinha em cada gola. Dá pra criar bastante por aí, tá bom? Bom, eu espero muito que você tenha gostado e que esse tutorial possa ter te ajudado de alguma forma. Se você fizer a sua mini rosinha por aí, me marca que eu vou amar ver e poder compartilhar aqui na avessa. E se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários do vídeo, tá bom? Um beijo e até a próxima!